Bom, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, estamos indo no encontro de carro aqui em Córdoba, na Argentina. Mano, é o primeiro encontro de carro que eu vou aqui, acho que é o primeiro encontro de carro que eu vou no exterior. Não, mentira, já fui no Paraguai, é verdade. Já fomos em encontro de carro no Paraguai, não é o primeiro do exterior. Vamos ver como é que é a cultura automotiva daqui. Eu já tô aqui em Córdoba faz 3, 4 dias e eu não vi nenhum carro legal assim. Ficou algum carro mexido diferente, algum carro com preparação. Uma galera que realmente gosta de carro até agora, 205 XS, não sei o que é, um Peugeot. Então, assim, vai ser o primeiro, é um negócio de peça dos carros batidos. Vamos saber o RS? Não, Stepway. E, assim, eu quero ver como é que vai ser, quero ver se a gente vai ver um tipo de carro diferente, os carros legais. E vamos ver o que a gente encontra por aqui, o que a galera de carro fala, troca ideia e tal, né? Eu vou tentar gravar mais com a GoPro, porque eu não quero chegar muito com uma câmera gravando na cara dos malucos. Com o celular, assim, porque eu acho que a galera talvez não curta tanto, sabe? Porque vai saber, né? Vamos ver como é que fica o pessoal fala. Mas vamos começar tudo em espanhol, né? Acho que esse aqui é o posto. Vamos ver. É, olha lá, já achei os Vag já. O rolê dos Vag. Olha, tem até a GTI. Da hora. Cheguei a tempo, pelo menos. Aí, um A3, um ponto turbo. Duas portas, da hora. Fogo automático. Olha lá, eu tenho mais um. Aquele é um S3, provavelmente. É, um S3. Da hora. Agora sim, eu achei a galera que gosta de carro. Foi difícil, mas a gente encontrou. Foi difícil encontrar a gente aqui na Argentina. As pessoas que gostam muito. Sim, tem pouca gente, tem pouca gente que gosta de carro. Tem mais encontros aqui? Mais encontros sim, mas se faz muito bem em quando. Muito bem em quando, entendi. O administrador de Pedro. O que faz aqui? O paisagem? Sim, sim. Porque a automata... Esse aqui é muito diferente. Eu nunca vi no Brasil esse aqui. Um A4, ainda mais azul desse jeito. Câmbio manual. Seis marchas? Cinco marchas. Esse é bem legal. O GTI. Primeiro GTI que eu vejo aqui também. Está com umas ultra ligeiras, mas é réplica. Mas da hora. Legal. Esse... Que motor é esse? O 1.8 turbo. Turbo? Sim. É o mesmo do A3? Claro, é como se fosse um Golf GTI. Ah, como se fosse um Golf GTI. O Golf GTI é o MK4, digamos. Entendi. 150 caballos. Esse está potenciado, está com um turbo mais grande. Muitas modificações, programáveis. Qual é o programável que usa? O Race Tech R1000. Ah, sim. É nacional. Ah, entendi. Seria... Está à parte de uma FT450, uma coisa assim. Está com 300 caballos agora na AFS. Legal. Tracion é delanteira? É delanteira, não. Tracion é delanteira. Eu posso ouvir? Sim. Posso olhar. Esse é original, sim? Não, esse é do que eu fiz. Ah, entendi. É o único. Todo o outro é como o vinho de fábrica. Ah, sim. E várias coisas que eu fiz. Isso eu fiz. Eu te deixo. Bom, que esse é... O que é o vinho? Sim, sim, sim. É diferente dos outros. Claro, é como se fosse o Passa. Ah, sim. É legal que o motor é longitudinal, galera. Não é transversal. Os A3 é todo motor transversal. Eu não sei se isso aqui tem no Brasil, não. Eu creio que esse não tem nem no Brasil. É... Nunca vi nenhum. Pode ser que tenha, mas é muito, muito poucos. Tem muitos desse aqui ou pouco? Nesta carroceria, que é a A5, há poucos. Há muito poucos. Há muitos que dizem. Entendi. Nesta carroceria, há muito poucos. E deste carroceria, é o único que há aqui, em Cordeiro. É o traje do Chaco. A província do Chaco. Muito bonito, muito bonito. Esse tem que vir 0 km ou pode vir usado para a Argentina? Você pode trazer altos usados para a Argentina? Sim. Quantos anos tem que ter? Não, é complicado. É complicado? Sim, é complicado. É complicado ter usado. É muito complicado. A água tem mais clínica, muito. Eu posso adiantar? Sim. Sim. O interior está muito bonito. Olha, adoro por um negócio, né? Olha, que legal. Uma parte aqui. Que é o Hallmeter de sonda Lambda. Marca 260. Legal. E aí está o carro, o desordem do programa original. Não tem problema. E este programa é bom? Sim. Tem muitas condições no programa. O alto funciona como original? O carro, como você vê? O ar condicionado, todo original, o tablet. Eu combine a computadora original com essa, deixo a original para manter tudo o tablet. E com isso manejo o que é injecção e o avanço. Isso é melhor. Entendi. Muito bom. Não sei se eu ia com o Marci. Olha, o GTI forjado. Tem 580 de roda, ele falou. Muito louco. Nossa, eu nem sabia que eu ia encontrar, tipo, GTI, assim. Este não é original? Não. Este é de S3? Exato. Ah, sim. Ah, sim, sim, sim. Cambiaste com ele? Posso abrir? Sim, sim. E por que tem mais uma marcação? É a patente do carro. Ah, a chapa. Sim, sim. É obrigatório fazer isso? Sim. Tapete monstro, os relógios. Você pode abrir aqui? Sim. Este foi montado aqui, na Argentina? Este é México. México? Não, não, não. Eu digo os projetos, as coisas. Nós temos um táser. Ah, entendi. E fazemos todo o desenvolvimento. Temos um banco de rodas, uma cabina, com tudo. E fazemos o desenvolvimento do software. E o seu táser é aqui em Córdoba? Aqui em Córdoba é a cidade central. E temos em Rosário, Buenos Aires, e próximamente em outras. É perto do centro de Córdoba ou não? Como? É perto do centro de Córdoba. Sim, aqui. Sim, perto, perto. Sim. Eu quero conhecer um taler aqui em Argentina. Ok. Podemos ir. Podemos ir aqui também. Podemos ir mais tarde. Eu tenho um igualito a este. Um Kachikam? Sim. A turbina também é... Era igualzinha, galera. A turbina do Golf GTI, que eu montei, era igualzinha a esta aí. Uma B550. Este aqui é forjado. 480 de roda. Bem legal o carro. Tem o que de combustível? O que você usa para alimentar? Bomba de alta auto-tech. Interactores de Audi S3. E no tanque? As bombas de alta auto-tech? Original? A tope. Mas tem uma bomba dentro do seu tanque? É a original também, a do tanque. A de alta auto-tech é original. A de alta auto-tech é original? Não dá mais. Porque o meu necessitou de duas bombas. Surge-tank. Surge-tank. Isso é o que temos que fazer agora. É o próximo passo. Ah, entendi. É o próximo passo. Para poder alimentar. Já acelerou com ele? Como? Já... Se acelerou? Sim. E acontece que tem muitas diferenças de potência. Tem muitas diferenças de potência. Isso. Ele está com a turbina original. Ele é o 1.8. Com a turbina original. Você é a turbina original? Eu estou a turbina original. Ah, sim. Eu uso dois mapas. O mapa nafta solo, que é o mapa surtidor, que é de 401 caballos ao motor. E o mapa metanol, que fica em 431. Agora estou com o nafta solo. Sim. O metanol é 100% metanol ou tem um porcentagem? Não, é um pico, um insetor de metanol. Ah, sim. Você tem um insetor? Um insetor de metanol de mil centímetros cúbicos. Entendi. É um insetor de metanol, digamos. WMI. Como? Nós no Brasil chamamos isso de... Water metanol injection. Sim. Isso é metanol só, não mistério com água. Sim. Eu uso só metanol. Em Brasil usamos somente álcool. Mas o nome desse insetor é chamamos assim. De álcool? Sim, sim. E o que você coloca? Álcool ou... Depende dos projetos. Tem um que se coloca etanol, tem um que se coloca metanol. Depende. Ah, bem, bem. Mas eu sei que você pode fazer isso que você fez no alto com só metanol. Só com só metanol. Ah, com só metanol. Sim, sim. E, bom, agora com o que está do fueling nafta, por exemplo, para andar nafta só estou quase já no limite. Para 400 é um cabalho. E, com inyectores originales, a bomba de alta auto tech e a bomba do tanque original. E, aí está o limite, digamos, do fueling, por isso quando eu abro metanol, eu posso dar mais cabalho. E, temos armado, temos armado, de nosso auto também, do que está ayer, temos armado um RS3, que é esta E85, está com 640 cada vez. Uuuuuh, o embreagem deste GTi é original, é original, é original, tem um mapa de câmbio. Ainda está, eu acho que é original. Ainda está com a turbina original, tem caixa, tem baixa, tem baixa, e abre, porque está em 250 cada vez. Baixa é downpipe. Downpipe, exatamente, tem um downpipe. Exatamente. Eu vou falar umas coisas para as pessoas poderem entender o que nós estamos falando. Porque... Downpipe se diz muito, mas também usamos baixa, usamos igual. Entendi, entendi. Entendemos a mesma coisa, digamos. A Golf, nós fizemos os Pumps selectivos, então... Sim, sim. Podemos activar. Pop, 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 pop. Claro, nos activamos de vez. É bom, é bom. Nós podemos usar isso. Não está a ver. Então... E o RS3, que depois... O RS3 vai estar uns dias aqui. Eu vou ficar aqui até o dia. Até o dia. Até o dia. Então, depois, podemos mostrar o RS3. E... 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 Eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que não é como ele se sente. E aí caminera? Não há caminera. Não há caminera. Então, isso vai assim. E aí, eu acho que não há camineração, não há camineração, não há camineração, não há camineração. É difícil olhar altos importados aqui na Argentina. Tem pouco. Temos pouco. Está como muito... Está como muito armado, muito... Em certos sectores você vai encontrar muitos, ou em certos ambientes. E aí, eu acho que não há camineração, não há camineração, não há camineração. E eu estou, desde o dia em que eu cheguei aqui, tentando encontrar altos assim. É muito difícil, porque eu não conheço ninguém aqui. E aí, eu acho que é isso. Com turbina original, fizemos um graal de insalctores, viste? Trae 5 de alto e 5 de baixo. Sim. Os 5 indiretos, colocamos a insalctores mais grandes e a 85. Essa é a etanol também. Essa é a coisa que nós mais fazemos em R3, no Brasil. Você usa muito? Essa receita. E colocamos intercooler também. Exatamente, temos intercooler E ficou em 640 cavalos Toda esta turbina origina De motor A ideia em um futuro É gravar a Forjar E poder chegar a 1.000 cavalos É a ideia de chegar a 1.000 cavalos em um futuro Há poucos autos armados com 1.000 cavalos Sim A ideia de chegar É chegar a isso Mais que nada É porque se usa muito para correr Para picar, então Buscamos o tema dos tempos Está constantemente baixando É sempre assim Quando seu amigo melhora seu alto Tem que melhora seu Para poder Tudo vai forte Tem o estado Qual motor é este? 1.4 É manual ou automático? Automático A Taos acho que Não tem moto Não tem caixa de SUV Acho que é Aisin de caixa Aisin de... Aisin de sexta Aisin acho que é japonês Não sei Por seu nome parece alemão Mas sim Há muitos autos que estão usando a caixa Aisin, sim Polo Tem a Aisin O Polo tem a Aisin também T-Cross E depois do grupo PSA também Aham Isso é o melhor de tudo Tudo o que Jolo disse Tem vídeo Tem vídeo Muito louco Chegamos num cartódrom O rolê da galera É sair lá de Córdoba E vir andando até o cartódrom Para dar um rolê Nossa, esse asfalto aqui Nossa, morre um pneu que já... Ah, mas ele é soltinho Não vai morrer tanto não Tava me perguntando por que a galera não faz nenhum borrachão nesse estacionamento Aí eu descobri Assim Aí todo mundo Assim Abornar pro Rio É, não paguei nada Mas mandaram entrar aqui Tô meio entrando aqui Riozinho e pau Ó, que da hora Andar de kart Que ser da hora Aí os kart andaram Já andou já Mano, foi muito louco Tipo, claro né Tinha que ter um argentino Um argentino filha da mãe pra me sacanear O tiozinho lá me colocou em terceiro lugar Aí eu... Ele me deu o maior trabalho Porque assim Eu tava... Eu nunca tinha andado aqui, né? E eu fiquei com medo de... De curva E acaba batendo E estragar a brincadeira de todo mundo Que machuca, né? Se bater nessa porra, ainda mais Porque é a velocidade que pega Aí eu fui mais... Fui mais de boa Mas aí eu... Eu passei ele Aí atrás desse aqui eu fui com o sangue nos olhos Aí a gente passou na linha de chegada Eu tava tipo... Mano, eu tava na metade do kart dele, tá ligado? Mais uma volta A gente ia brigar bonita Isso é da hora Mas aí acabou Aí eu laguei em terceiro Passei ele E fiquei atrás dele Foi muito louco o kart Foi muito legal A gente se divertiu demais Que da hora E os kartzinhos andam bem Os kartzinhos são fortes andam bem E a pista é legal A pista é bem lisinha É bem gostosa É ampla a pista É bem da hora Só pra você ter uma ideia aqui ó É tudo full flat Não freio em lugar nenhum Só freio um pouquinho aqui Pra fazer essa curva E o resto é tudo pé embaixo Bem, bem louco Os kartzinhos tem muito chão Uia, uia Caraca, tomou um X bonito ali agora Que da hora Tchau, tchau Prazer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Caraca Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, sim. Obrigado. 200 pesos o passeio. Sim, é muito barato. Dividido em 7. É o que sai em reales. O que vale em reales. Este não é 12 reais. Claro. Em Brasileiro tudo são 10 reais, 15 reais, 8 reais. Música 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 As pessoas caminham nos espelhos para caminhar as faixas ou não? Sim. Olha como essas pistas são perfeitas para acelerar. Olha que legal galera, isso aqui é o que você falou? Que alto é esse? Esse é um Fiat 1100. Fiat 1100. Essa placa antigamente, a primeira letra significava de que província que era e tinha uns números depois. Essa placa aqui é de 81, velho com força. E ele estava radicado no Rio Terceiro. Cidade do Rio Terceiro. Que cidade é essa? Esta... Que cidade é esta? Não, não. O Rio Terceiro tem que ir para o Rio Cuarto, pode ir ou pode ir para o Rio Terceiro? Não. 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 O Rio Terceiro tem que ir para o Rio Terceiro. Há tanto tempo. Forreston... Não fala que data que é o pneu, não tem. Queria ver qual que é a data do pneu. Imagina achar um pneu tipo de 80 e tantos. Talvez nem tinha data nos pneus nessa época. Aqui. 74, será que é isso? Não sei. Está vendo? 0,74. Pode ser dos anos 2000 também. No... Aqui galera, um Audi, 1.6 AP, que é manual. Coisa linda. Esse aqui é um A3? Sim. É Sportback. Hã? Sportback, sim. Quatro portas é hatch. Não, esse não é hatch. Esse é sedã. É sedã. Legal, da hora. Mas sem cola. Hã? Sem cola atrás. É hatchback. Ah, entendi, entendi. Mas quatro portas. Uhum. Muito legal. Muito diferente. Legal que os ar-condicionado já é tudo digitalzinho, bonitinho. Esse aqui é o porta-copos? Ah não, é um porta-treco. Não tem porta-copos? Sim. Ah. Ah. Mas eu uso para a loja. Ah, sim, sim. Legal, da hora. Por isso o interior, o banco é de tecido? Que legal. É que este auto, quando o pediu, se pediu justamente com o interior claro, color crema, e o interior também color parecido do de fora. Sim. E agora está sucio porque é bolívia. Sim, claro, claro. Tem tempo de limpar. Legal. Tem Bluetooth original? Como? Tem Bluetooth? Não. Esta versão não. Porque estes são 2008. Ah, entendi. 2008. Estes, a partir de 2009, começaram a sair com Bluetooth. Entendi. E quanto sai um deste em Argentina? Na Argentina, mais ou menos, estão em 9 mil, 10 mil dólares. 50 mil dólares. 50 mil dólares. Estes são os modelos mais básicos. Sim, sim, sim. Depois, outros, como os que tem os jovens. Ah, sim. Automático. Estão entre, mais ou menos, 15 mil, 17 mil dólares. Entendi. Isto é caro para o Brasil. São caros velhos que são muito caros. Sim. E aqui, por exemplo, este tipo de auto importados não suelcem muito a gente. Preferem comprar auto como esse que estão aí em frente. Uma grande. Ah, entendi. A galera prefere carros mais novos. Mais novos. Menos em mercadoria. Sim, sim, sim. Mas não importados assim. Porque é mais difícil de manter esses carros aqui, obviamente. Sim, sim, sim. A galera prefere comprar, tipo, um Space Fox mais novo. Que é uma puta de uma bosta. Do que comprar um carro legal importado. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil é a mesma coisa. Sim. Mas tem mais carros importados. Eu... Hoje um... Um adventista me falou que... Ah, hoje não tem muitos carros importados. Não. Tipo, se eu quero trazer um RS3 novo, não tem? Não. Não se pode trazer? Sim, se pode trazer. Mas um carro te termina salindo o 150% do que realmente vale. Um carro de 100 mil dólares como um RS3. É aqui. Se o queres trazer de fora, te termina salindo 200, 210. Ah, a mesma coisa de Brasil. Mas trazendolo vos de fora. Aqui se conseguem um RS3 por mais ou menos 140, 130 mil. Entendi, entendi. É... Se pode trazer usado ou não? Usado ou novo. Tudo faz? Tudo. É porque no Brasil não se pode trazer usado. Só o novo. Só o novo. O único que acontece é que os impostos. O país e todos os impostos que tem são caros. Sim, sim, sim. No Brasil também. Não tem muita diferença. É tudo muito caro. Então, para você ter uma ideia. Um alto que... Supra, sabe? Supra. É... 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 É quase o mesmo que no Brasil. O alto de 2018 sai 18 mil dólares, galera. Então, tipo assim, dá 90 mil reais. É mais barato. Não é mais barato que no Brasil. Ah, um pouco. Mas este é 2.0 turbo ou não? Não, 1.4. Ah, sim. Então é a mesma coisa. 1.4 é... Porque este é uma merda. O bom é o 2.0. O 2.0 tudo. Sim, sim, sim. O mesmo que o GT. Exatamente. Sim, sim. Aca... O tema de importar autos é a parte mais complicada que... Que... Porque a economia muito não nos permite. Sim.